Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde nós temos que ficar na cor certa pra não ser empurrado pela parede. Eu tô aqui junto com o Jean. Oi, gente. E junto com o Calan. Oi, gente. Eita, começou. Ouro. A cor é ouro. Ai, meu Deus. Isso. Arrazei. Ai, tem que cuidar, que é muito rápido. Corre o corpo. Gente, vocês tão longe, eu tô longe de vocês. Cinza, 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 aqui, aqui. Ae, estamos juntos. Yeee. Nossa, quase que eu na caixa vai. Ó, gente, a meta é a gente ganhar isso aqui, entendeu? Ó, ó. Ele não acaba, né? Eu acho que ele acaba até todo mundo ser eliminado. Ai, gente, corre. Ai, meu Deus. Ai, eu quero comprar o pet. Olha só que legal. Ai, verde escuro. Gente, eu sou tão desligada que eu vou morrer. Ô, Deus, eu quase fui. Amarelo. É esse aqui, esse aqui. É esse. Amarelo verde. Gente, o nome da sua cor. Branco, aqui, aqui. Aqui, fica aqui, gente. Ai, meu Deus. Ok. Amarelo. Amarelo, pra cá, pra cá, pra cá. Ai. Boa. Deus do céu branco. Branco, 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 branco. Nossa, tá indo muito rápido agora. É, ele vai começando a acelerar. Azul. Uau. Meu Deus, desculpa. Puxa, é esse aqui, né? É esse aqui, não é? É, é. Nossa, que medo de ser daltônica. Amarelo verde aqui também. Aqui. Ai, meu Deus, gente, que nervoso. Vai, vai. Rosa. Aqui também. Ai, esse aqui, esse aqui. Nossa, Ju. Eu te confundi, né? Branco. Ok. Ai, Deus, tô com medo. Vermelho escuro. Aqui. Ai. Vermelho, gente, vem. Nossa. Magenta. Nossa, Ju. Gente, eu tô nervoso. Fui lá do outro lado. Azul, aqui, aqui. Gente, acho que só tem nós três e mais um menino. Ah, cool. É, só tem nós três e mais um menino. Laranja, laranja, laranja. Ai, que nervoso. Cinza. Aqui, aqui. Tô me tremendo. Amarelo, lembra, ouro. Ela já vai, ela já vai. Ah, você vai vir pra cá? Puxou aqui, ó. Hello. Oi, Natasha. Bem-vinda. Bem-vinda. Qual é seu nome? Bem-vinda. Bem-vinda também. Ah, esse mesmo é muito bom. Tá. Vai, azul marinho. É esse aqui, né? Gente, tem uma coisa que eu quero fazer é tentar pular quando vir uma cor. Tipo, aqui, ó. Eu vou tentar. Não, não vou. Eu vou tentar fazer isso. Não, eu fiz. Eu fiz. Natasha Penta. Natasha Penta. Já acabou, não faz mais. Natasha Penta. Natasha Penta, Aventureira. Ai, vermelho. Nossa, sabe por que eu vim pra cá? Chia! Eu vi o Chia morrer. Eu pensei que tinha errado. Eu vou nos debaixo, não sei. Rosa, nem finto. É esse aqui. Esse rosa não é igual o da cor ali, né? É bem diferente, eu achei. Black e pink, olha lá. Preto, rosa. Rosa, preto. Aranja. Pois, gente, eu achei que não ia dar tempo. Aranja. Aqui, laranja. Oranja. Aqui. Aqui? Eu vou pular. Meu Deus do céu, me tremo todinho quando tem que pular. Entendi. Ai, gente, tá acelerando. Ciano, 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 ciano. Minha cor, minha cor. Verdade. Rosa. Só tem que pular. Pulei. Ah, por que que eu pulei? Não, vai, gente, eu vou ficar dentro de vocês. Ganhei, o quê? O que o Cala ganhou? Eu arrasei. Nossa, só vai faltar eu pra ganhar. Eu quero um pet. Como é que eu compro um pet? A Natasha traiu o pet. Ai, não deu de novo pra eu comprar o pet. O jogo não aceita você comprar o pet. Ai, gente, a ouro é bem chique, mas é uma cor tão estranha. Sim. Nossa, eu não gosto dessa cor. Eu só gosto se for, tipo, pulseira. É ouro mesmo, né? Tipo, ouro de verdade. Tipo, brilhante, sabe? A cor em si é freia. É, uma cor bem extra. Gente, comentem aí a cor favorita de vocês e a cor que vocês mais odeiam. E a que eu menos gosto é a laranja. Eu acho que é marrom, a minha não sei. Não, eu acho que a minha é ouro, na verdade. Eu descobri agora que eu não gosto da cor de ouro. Parece cor de... É uma cor muito estranha. Cinza eu também não gosto. Cinza é uma cor tão sem cor. Ai, eu não sou muito fã. Ai, eu gosto de cinza. Ai, não gosto não. Porque eu gosto de coisa bem mais colorida. Ai... 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 Menina, vem, menina, menina. Eita, a menina foi de arrasta pra baixo. É literalmente... O Gelli cantando. Ai, Deus, tô moreno de merda. Vermelho, vermelho. Eu não sou muito fã de laranja, não, galerinha. Sempre nós três, né? Tadinha do laranja. Eu gosto muito de laranja com... Marrom. Com marrom, não. Ai, eu não tô pensando. Eu ia falar laranja com marrom, pelo amor de Deus. Calma, gente. Eu gosto de laranja com roxo. Gente, eu quero ganhar de vocês. Vocês podem cair, tá? Eu vou até me afastar daqui a pouco. Meu Deus, ela quase foi. Meu Deus, eu vi ela morrer. Sai daqui. Eu quero me afastar. O Calma ganhou de novo. Se eu não tivesse me afastado aqui, ó. Agora eu vou comprar o pet. Ah, mas eu vou comprar o pet de 80 aqui, ó. Comprei. Eu ganhei um cachorro amarelo, gente. Ganhei um gato laranja. Só porque eu não gosto de laranja. Ô, palhaça. Olha aí, ó. Amarelo, verde. Nossa, aqui tem uma coluna só de amarelo, verde. Todo mundo junto. Meu gato. Ah, chega lá no airboy, nós tudo... O roxo, ok. Imagina. É porque parece que a cor é um pouquinho diferente. O ouro. Eu vou vir pra cá, não vou arriscar. É porque parece que ali em cima a cor é um pouquinho mais escura do que na... É tipo aquele rosa que sempre aparece. Na parede é bem fraquinho, mas ali em cima ele é um rosa mais chiclete. Sim. O nome das cores, rosa, chiclete. Amarelo, verde. Roxo roxado. Roxo roxado. A parede só de verde escuro. Uma maravilha. Azul. Azul. Tá, acho que agora vai começar a acelerar. Nossa, a gente tá ficando nos mesmos blocos. Magenta. Magenta, pink. Imagina se o nome do grupo fosse black magenta. Parece nome de samba, sei lá, black magenta. Amarelo. Cor do calão. É verdade. Laranja, a cor que o Jean não gosta. E eu ganhei um gato. Amarelo, verde. Eita, que tá acelerando. Tá, calma. Gente, essa cor também é amarelo, verde. É estranha. Vou pular. Piso. Rosa, rosa, rosa. Rosa. Pink, jink, doo. Aqui. Cinza, cinza, cinza. Ai, gente, eu tô com medo. Eu vou ganhar de vocês. Não. Nossa, quase que eu me confundi com magenta. Ai. Oh, Deus. Vou pular. Ok. Ai, que nervoso. Cadê? O calão morreu? O calão morreu. Eita, é só a gente? Eita, você vai perder. Ai. Não, não tinha um perto. Eu não vi. Poxa, gente. Não, agora é a próxima partida. Vocês vão ver. Eu vou ganhar, eu vou dar tudo de mim. Vamos lá. Vai, eu confio. Cinza. Ok. Aqui. Gente, tem uma menina super estilosa aqui. Ela tem um óculos. Um óculos muito maneiro. Ah, é uma escrita. Essa é preto. Eu sei, calma. Tá tudo sob controle. De vida, né? Quando ela caiu na puta. Um beijo pra Steyer, que tá aqui, gente. Que é a escrita estilosa. Verde é escoro. É escoro. Escoro. Verde pra mim tem uma vibe bem natureza, assim. Mas tem um tipo de verde que me lembra escola, tipo... Do nada, Natália. Ai, é vermelho. Eu achei que era cinza. Meu Deus. Essas horas a gente começa a parar de enxergar as cores real. E quem é daltônico? Como é que faz pra jogar esse jogo? Eu já tive uma amiga que era daltônica. Ela sabia, tipo, diferenciar tons bem diferentes. Dá pra jogar do mesmo jeito, porque vai aparecer ali em cima, ela vai ver o porquê. É, gente. Cancela o que eu falei. O Gia já ia cancelar o jogo. Falar, olha, coisa contra os daltônicos. Do nada, a gente conversando sobre daltônicos. Ó, gente. Falta pouco e eu quero ganhar, tá? Por que eu tô indo lá no outro? É, a Natasha tá indo mais difícil. É que eu tô nervosa. Calma, vou até aumentar a tela. Só tem a gente. Só tem a gente, eu acho. Ciano. Ciano. Laranja. Laranja. Ah, foi um. Uai, uai. Que nervoso, quase que o Gia caiu. Aqui, laranja. Verde. Aqui, no velho escuro. Por aí, eu tô muito nervosa. Aqui, Gia, cai logo, por favor. Caiu ou não caiu? Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui. Não, esse jogo tem alguma coisa contra mim. Não é possível. Não, gente. Agora, na próxima, agora vai. Eu tô falando pra vocês. Bora lá, gente. Magenta. Nós vamos pular, porque nós estamos atrevidos. É que é muito legal pular. Nossa, metade do jogo já foi. Vou só no de baixo, gente. Ai, eu quero mandar um coração pra escrita, mas eu tô com medo de morrer. Ai, aqui foi. Você viu, né, Gia? Que eu ia morrer. All right. Morrer. Aqui, amarelo e yellow. Vamos falar em inglês, gente, o nome das cores. Vai. Yellow. Gray. Gray's anatomy. Purple. Purplezinho. A menina foi pular e morreu. Orange. 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 É... Brown. É brown? Acho que... É. Como é que é ouro? Gold. Ah, é verdade. Nossa. Pink. Pink de novo. Repa pink. Oh my gosh. Repa pink. Repa pink. O Gia morreu. O Gia morreu. É agora que eu vou ganhar essa partida aqui. É... Que ódio. Ah, não. Eu não creio. Eu vou até comprar mais um ovo aqui. Porque eu fiquei revoltada. Não, peraí. Ganhei um sapo verde. Ai, que mal sapo verde. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Seja no Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. 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 Tchau.